E o rover Curiosity da NASA encontra barro em Marte? Vamos ver o que isso significa? Vem comigo! Encontrar as condições para suportar vida em Marte é o objetivo principal do rover Curiosity E uma nova descoberta de barro pode significar bons indícios de que o rover está no caminho certo em suas pesquisas Após perfurar uma área em Marte chamada de Crayberry Unit, algo como um local que contém argila Duas novas amostras encontradas contém a maior quantidade de minerais de argila até então encontradas no planeta vermelho O Curiosity começou a perfurar as duas rochas chamadas de Aberlady e Kilmerry em abril deste ano E começou a utilizar seus instrumentos de mineralogia para analisar as amostras das rochas Já que a argila se forma quando há presença de água e a água é uma condição para que haja vida Isto é um sinal que futuros cientistas pesquisem para chegarem a uma conclusão Se já pode ter havido vida microbial em Marte De acordo com um press release da NASA Provavelmente essas amostras são reminiscentes de lagos ancestrais em Marte O que pode sugerir uma possibilidade para essa vida ter existido Embora essas descobertas não sejam uma prova direta que já tenha havido a vida em Marte A descoberta aconteceu perto da parte inferior do Monte Sharp e Adicionando a outros resultados do mesmo rover Curiosity Que mostrou uma considerável quantidade de água na cratera Gale Onde o rover pousou em 2012 Futuras perfurações serão feitas na área Para que os cientistas possam somar seus dados e montar as peças do quebra-cabeças Enquanto trabalham em encontrar mais pistas sobre a história de Marte Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje Muito obrigado por terem assistido o vídeo Deixem um like, subscrevam-se no canal Inscrevam-se no canal, aliás, né? Divulguem, compartilhem Um abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau